Cursos únicos no Brasil e na América Latina. Em breve, aulas presenciais. Aprenda a consertar com extrema facilidade óticas rígidas cirúrgicas, endoscópios flexíveis, microscópios ópticos compostos e lupas, balanças digitais e balanças analógicas, entre outras dezenas de centenas de equipamentos médicos, hospitalares, laboratoriais e odontológicos, num curso único, exclusivo, escola única no Brasil e na América Latina. Desmontagem completa, limpeza e remontagem do bloco de foco deslizante Olympus BH2. Também está integrado alguns outros fabricantes. Estes modelos de desmontagem de blocos deslizantes são padronizados para todos os fabricantes. Obviamente, com pequenas, mas menos interessantes, modificações que, ao nosso ver e aos nossos casos, não têm nenhuma importância técnica. Faça o download de todo o material didático quando houver. Abordaremos, nesta videoaula, alguns problemas que podem ocorrer com o microscópio, qualquer tipo de microscópio. começando da parte superior até a parte posterior do ou da etapa da resolução. Tanto a alta quanto a baixa. Se você sentir que, ou se houver algum tipo de dificuldade com relação à visualização e observar que a imagem não está boa, vamos verificar a parte ótica para garantir que esta esteja limpa. Se a parte superior das oculares não estiverem limpas, isso pode resultar em má resolução. umedeça as lentes com o produto pertinente, não respirando sobre elas ou aplicando sopros, pois o sopro humano normalmente contém gotículas de saliva. Este limpador ao qual estamos sugerindo, que é o limpador ao qual a escola sempre opta, que é o héterosulfúrico, 50%, formol, 50%. Estes diluentes você aplica sobre tanto nas objetivas quanto nas oculares com movimentação suave e circular. Verifique a condição da lente frontal das objetivas, aquela pequena lente. no 40x e 100x, ou seja, nas objetivas de 40x, 100x. Pode ser até necessário verificá-las utilizando-se de uma lente de aumento, pois a olho nu é muito difícil de você observar. Em seguida, remova uma ocular, no caso aí, neste caso, em particular, utilizando uma chave hexagonal. Esta chave é de 0,050 milímetros de polegada. Normalmente, estes tipos de chave para o saque vem acompanhado do microscópio quando de sua compra. Normalmente, o fornecedor agrega ao mesmo. também as chaves de saques da base, são as chaves Philips e Fenda de 3x48 milímetros. Olhe também na parte inferior da ocular, normalmente quando ela está posicionada no próprio microscópio, utilizando-se uma aproximação de 15 a 20 milímetros na frente da objetiva, obviamente, quando você atirar. Límpia, se for necessário, umedecendo a lente frontal e esfregando suavemente em círculos. Se houver ainda ou se mantiver algum tipo de mancha ou sujeira, aí partiremos para a parte da desmontagem tanto das oculares quanto das objetivas. Esta vídeo aula, ela refere-se a todo o sistema de montagem do foco do microscópio óptico em geral. Música